conhecimento, nosso autodescobrimento e hoje o tema vai ser ilusão. Primeiro vamos para alguns recados. O Centro Chico Xavier está com palestras presenciais e online às quartas e sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 horas da manhã. As presenciais precisam ser agendados por conta da quantidade do número de pessoas que é permitido entrar. Pode passar, Zé, que eu estou sem o... Para assistir as palestras, como eu disse, tem que fazer o agendamento, atendimento fraterno somente online. As informações, o agendamento deve ser feito pelo telefone que fica disponível no nosso site também. A evangelização infantil está suspensa nas palestras presenciais por conta do decreto ainda. A transmissão das palestras é feita pelo Facebook na página do Centro Espírita Chico Xavier. O atendimento fraterno online, como eu disse, é só fazer o agendamento que aí vão te encaminhar. E caso necessite também de algum outro tipo de atendimento, eles orientam como ser feito. A arrecadação de alimentos, uma campanha permanente que nós temos para as famílias que são assistidas aqui no Chico. E os itens individuais que podem ser feitos, que podem ser trazidos ou ser feitas doações em dinheiro. É só falar com a Márcia, que tem o telefone disponível aqui e também fica disponível no nosso site. É o Bazar Beneficiente nosso, que fica aqui na Inconfidência. Que tem peças a um preço bem acessível de R$ 5,00. Aí ele tem moda feminina, bolsas, masculina, infantil, bijuterias. E estamos aceitando doações também. Quem puder trazer, é só trazer e deixar ali na biblioteca. É isso, bom, vamos lá ao nosso tema de hoje. Vamos primeiro à nossa oração. Vamos, se põe uma música, Zé? Vamos fechar os olhos, se concentrar. Hoje falar de um tema tão importante que é a ilusão. Um momento tão delicado. Onde estamos vivendo uma fase, uma era de muito emaranhamento. Emaranhamento do que devemos fazer, de caminho a seguir. Então vamos fechar os olhos, nos preparar para que possamos receber hoje conhecimento com o coração, com a nossa alma. Vamos agradecer por podermos estar aqui, podemos estar encarnados. Vamos nos concentrar no nosso coração, deixar que uma luz pequenininha comece a crescer, se expandir. Lembrar da nossa conexão do coração, estar mais perto do nosso self, da nossa alma. Vamos nos conectar com o nosso espírito, com a sabedoria divina, com o todo. Deixar que essa luz se expanda do centro do nosso peito. E essa luz, esse amor incondicional, possa crescer, expandir. Tomar espaço de todo esse ambiente, de todo esse bairro onde nos encontramos. De toda a nossa cidade, nosso país. Que possamos estar conectados com essa corrente de amor, de luz. Com os benfeitores espirituais que nos acompanham. Possamos abrir o nosso terceiro olho. Para que o entendimento seja benéfico, coerente. Possamos nos conectar com o divino, com a Mãe Terra. Nos sentirmos parte do todo. Lembrarmos que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que o manto de Maria possa nos cobrir, nos amparar. E que seja sempre feita a vontade do Pai. Que assim seja. Bom, a série do Hamed, ela traz uma proposta bem libertadora. Isso é bem importante frisar. Ele traz para nós temas como a crueldade, que já foi falado. Orgulho, irresponsabilidade, crítica. Agora estamos na ilusão. Ainda vamos falar sobre o medo, preconceito, vício. Mágoa, culpa, egoísmo, baixa estima. E por aí vai. Dependência, inveja, perda, insegurança, depressão. Repressão, rigidez. E o que que Hamed nos propõe? Que saiamos desse lugar de dualidade. Disso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo sentir, isso eu não devo. E ele propõe para que olhemos para nós realmente como estamos nesse momento. Que é o que a ilusão tira de nós, que nós vamos falar hoje. E consigamos a partir daí caminhar. Que realmente nós possamos nos acolher como seres imperfeitos. Que somos, porém, em constante transformação. Sem preconceito, sem julgamento. E isso é uma proposta realmente muito transformadora. Muito revolucionária no sentido do amor. De olhar para essas imperfeições com amor. E que possamos, a partir daí, nos transformar. Ele vem, propõe isso, é um trabalho muito bonito. Feito com a espiritualidade para que possamos refletir um pouco mais profundo sobre nós mesmos. Hoje o tema é ilusão. E aí eu faço a pergunta, né? Primeiro o alerta que uma vez me passaram de nunca subestimar a ilusão. Pois nós vivemos assim constantemente. Às vezes é muito fácil ir para esse universo ilusório que nós criamos. Que nós projetamos. Que nós idealizamos. Então, que primeiro lugar para a gente abrir mesmo o coração. E conseguir, talvez depois daqui, identificar mais. Com mais facilidade e coerência na nossa vida. Onde está as nossas ilusões. Que a gente primeiro tenha certeza que todos nós temos. E que é um processo natural. Como o Hamed nos traz. É um processo que faz parte do nosso desenvolvimento. Então, que nós não subestimamos a ilusão. Não subestimemos a ilusão. Porque ela existe. Ela é desenvolvida desde a nossa infância. Como nós vamos falar. E é muito difícil separar o que é ilusão do que é real. O que é ilusão do que realmente está acontecendo ali naquele momento no agora. E o que é fruto da nossa imaginação. Do nosso mundo ilusório. Então, que a gente não subestime. Se abra hoje para ouvir. E eu vou começar com um trechinho do Hamed. Que ele fala assim. Ele inicia falando assim. Somos nós mesmos que nos iludimos. Por querer que as criaturas deem o que não podem. E ajam como imaginamos que devem agir. As criaturas humanas modelam suas reações emocionais através dos critérios dos outros. Estabelecendo para si próprio metas ilusórias na vida. Esquece-se entretanto de que suas experiências são únicas. Como também únicas são as suas formas de reagir. E o constante estado de desconforto e aflição. É um subproduto das tentativas de concretizar as suas irrealidades. O que já inicia Hamed mostrando para nós. Algo que é um desafio enorme eu acredito para a grande maioria. As expectativas. Dos dois lados. As expectativas que criamos sobre os outros. E é ilusória. E as expectativas que as pessoas também jogam sobre nós. Que também é ilusória. E esse movimento. Ele vem desde a infância. E é um ato de muita coragem. Nós começarmos a olhar para isso. E desvencilhar disso. Uma amiga e eu ainda. A gente sempre brinca. Que fala assim. Falou para a gente não criar expectativa. E piorou. Porque daí parece que a gente cria mais expectativa ainda. Temos. Se tivermos a inteligência de se auto-observar. De se auto-analisar. A mente. As emoções. Vamos dentro de uma relação. Dentro de uma relação de amizade. Amorosa. Da família. Ou mesmo de uma entrevista de emprego. É claro que vamos criar uma certa expectativa. É claro que podemos projetar pensamentos positivos. É claro que podemos. Mas tem que ser dentro de uma avaliação real. Real do agora. Que é isso que nós analisamos um pouco dentro desse texto. O real do que está dizendo agora. Porque essa realidade. Esse real é uma parte muito pequena que temos acesso. Então tem essa questão. E ela não é estática. Tanto que hoje você pode estar em um estado de espírito mais ansioso. Mais vulnerável. E amanhã você está mais fortalecido. Mas naquele momento. Como que você está? Naquele momento. Quais são as expectativas que você está criando? Como diferenciar o que é ilusão do que é real? Não confundir. Algo que eu acho muito importante. A criatividade. Não confundir o positivismo com ilusão. Que são coisas completamente distintas. E o positivismo. Ele está no agora. Ele mora naquilo que eu me sinto capaz de fazer agora. E de reconhecer no agora. No dia de hoje. Na situação do agora. De como eu vou reagir a isso. De como eu estou pensando e me sentindo sobre determinada situação. E a medida que eu vou me sentindo capaz, cada vez mais, de resolver e lidar com os conflitos e com as situações. De forma mais realista. Mais real. Dessa visão de real do agora. De como eu estou. Do que eu tenho para doar agora. Um exemplo simples, às vezes. É a nossa, uma formação acadêmica. Nós vamos ficar quatro, cinco, seis anos em preparo para poder exercer a profissão. Então é natural que um estudante no primeiro ano saiba e tenha consciência que ele não está apto para exercer essa profissão. Que ele só vai se formar daqui a quatro anos. E muitas vezes, esse exemplo é mais lógico. Mas na nossa vida, nós ainda vamos ter que nos preparar para certas situações emocionais. Para certas situações de capacidade mesmo de realizar alguma coisa mais no físico. E quanto mais consciência de si mesmo. Quanto mais reconhecimento de como você está se sentindo. De como você está pensando. De como você lida com aquela situação. Com certeza, mais capacidade para lidar com a realidade do que aquilo que está se apresentando naquele momento nós teremos. Ele continua assim. Constantemente criamos fantasias em nossas mentes. Bloqueamos nossa consciência e recusamos aceitar a verdade. Usamos os mais diversos mecanismos de defesa. Seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Para evitar ou reduzir os eventos. As coisas ou fatos de nossa vida que nos são inadmissíveis. A negação é um desses mecanismos psicológicos. Ela aparece como primeira reação diante de uma perda ou de uma derrota. Então tudo aquilo que nós achamos inadmissível. Que nós não aceitamos. Nós vamos ter muito provavelmente essa tendência de uma negação a primeiro momento. E é uma negação da realidade. Daquilo que está se apresentando ali. A prova disso e uma que acho que é bem familiar a todos. É muitas vezes a negação da forma de como nós somos criados. Dos nossos pais. De como as pessoas são. De como elas realmente se apresentam. E que nós nos deseludimos. Muitas vezes vivemos processos de desilusão porque não observamos os sinais. Porque não paramos para ver como estamos reagindo. Como o nosso corpo está nos contando o que a gente está sentindo e assimilando aquilo. E aí nós vivemos processos de desilusões. E depois de muito tempo, quando a maturidade vem, às vezes a gente retoma aquela experiência. Nós vemos a gente falar, mas na verdade eu já sabia. Não é comum às vezes a gente falar isso? Ah, no fundo eu sabia. E esse no fundo eu sabia e não fiz é natural também. Porém vai chegando um momento. Ainda mais numa transição planetária. Com os desafios que nós estamos vivendo. E nós podemos nos cobrar e não nos autocriticar, mas nos cobrar um pouco mais. De ficarmos mais atentos a esses eu já sabia. Dos nossos limites. Do que realmente eu sou capaz de me dar agora. Do que realmente eu quero ou não receber. E está tudo bem também. Mas aí me cobra um posicionamento. E isso realmente me tira do processo de ilusão. Porque aí eu preciso me comprometer com aquilo que eu me posicionei. Com aquilo que eu escolhi. E a ilusão, ela pode estar... Essa negação da realidade, ela pode estar tanto no positivo, entre aspas, como no negativo. Só para dar um exemplo que a gente vai falar disso já já. Porque eu posso criar na minha cabeça uma fantasia imaginária de uma pessoa, ou de um lugar, ou de uma situação com qualidades positivas da qual aquela pessoa não corresponde, aquele lugar não corresponde àquilo. Eu falo, ah, mas podia ser. Ah, mas no mínimo a pessoa tinha que... Ah, mas também não podia pelo menos fazer tal coisa... Gente, a gente não faz... Parece que é uma coisa assim, né? Todo mundo, até as frases são normalmente um clichê que todos nós repetimos. Porque no fundo, eu não quero olhar para aquilo como uma realidade. E o negativo também. Às vezes é uma questão positiva, uma pessoa... E eu estou presa nas minhas sombras, eu estou presa na minha ideia de mundo e fico olhando e negativando aquilo. E às vezes é bem mais positivo, bem mais saudável e fluido. Ele continua assim. Um exemplo clássico de ilusão é a tendência exagerada a certas pessoas de querer fazer tudo com perfeição. Aliás, querer ser um modelo perfeito, essa abstração ilusória, as coloca em situações desesperadoras. Trata-se de um processo neurótico que faz com que elas assimilem cada manifestação de contrariedade dos outros como um sinal de fracasso e a interpretem como uma rejeição pessoal. O ser humano super... Então aqui, essa é uma. Então ele já traz que uma das grandes ilusões da nossa vida é essa perfeição. E ela é fruto da construção social e fruto ainda mais enraizado, às vezes, do modelo familiar que nós temos. Nós vamos falar isso lá no outro texto do Hamed, com mais profundidade. Então, muitas vezes eu fui muito cobrado a ser perfeito. Na sistêmica tem uma frase que eu gosto muito, que eles falam que filhos de pais perfeitos não sabem quem são. e não podem ser quem eles vieram ser. Olha que forte isso. E aí, às vezes, nós reclamamos das imperfeições dos nossos pais, mas que nos permitiram viver experiências profundas e fortes para esse descobrimento que é minha responsabilidade de quem eu sou. Do que eu vim fazer aqui? De qual é a minha função nesse todo? E a hora que você pensa nessa frase, ela tem muito sentido. Porque realmente, filhos de pais perfeitos não podem ser quem eles são, porque eles são imperfeitos. Eles são falhos, eles são vulneráveis. Então, para eles descobrirem quem são, vai ser uma dificuldade enorme mesmo. Porque eles vão ficar presos em formas tão rígidas, como de pais autoritários, de pais violentos. Estar preso em formas tão rígidas, que realmente sair disso, que também é possível, é um trabalho muito grande que muitos de nós, às vezes, passamos uma existência e passamos pela Terra com bem pouco autodescobrimento, com bem pouco autoreflexão de si mesmo. Então, aí ele continua assim. O ser humano supercrítico tem uma necessidade compulsória de ser considerado irrepreensível. Sua incapacidade de aceitar os outros como são é um reflexo da sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca, doentia, de perfeição é uma projeção de suas próprias exigências internas. O perfeccionismo é, por certo, a mais comum das ilusões. E, questionavelmente, uma das mais catastróficas, quando interfere nos relacionamentos humanos. Então, ou seja, normalmente uma pessoa muito cobrada, uma pessoa que foi muito criticada, que foi muito cobrada que fizesse tudo certo, tudo perfeito. As mulheres, eu acredito que nós temos uma dosagem a mais disso aí. Então, nós queremos, normalmente, agradar mais, fazer mais. Estamos sempre nos sentindo culpadas por fazer por nós mesmas, por descobrir nosso caminho, nossos sonhos, por brilhar, por fazer. A mulher tem mais dificuldade de prosperar, de várias questões. Isso é bem delicado mesmo. E o homem também, o ser humano em si, mas por uma questão cultural, isso é mais negligenciado a nós, porque nós somos cobradas de forma supercrítica mesmo. Para agradar, para servir o outro. Então, e isso com o homem também vai ser danoso. Porque ele tem que descobrir quem ele é. Fazer por prazer. Fazer por uma condição de liberdade amorosa. E não porque isso me é imposto. E de uma sociedade autoritária, nós vamos achar que isso que é ilusão. Que ser livre, amorosos e pacíficos é que é ilusão. E não sermos forçados a fazer aquilo que não nos pertence, que não nos agrada, que não diz do nosso espírito. Ele fala assim. Uma outra característica que ele nos traz é a sensação de que podemos controlar a vida de parentes e amigos. Também é uma das mais frequentes ilusões. Nem sempre é fácil diferenciar a ilusão de controlar e a realidade de amar e compreender. O controle, ela é também uma das ilusões mais características que temos. Porque nós não temos controle. Nós não temos controle da vida do outro, de como o outro vai reagir. E muitas vezes nós somos ensinados que isso é amor, que isso é cuidado. Que controlar o outro, ditar pro outro o que ele tem que fazer, e não é. Amar e compreender é realmente a lição que Jesus nos ensinou. Amar e respeitar o próximo tal qual como ele é. E dentro do que ele apresenta, que está disposto a se modificar, eu o acompanho com o meu livre-arbítrio também, se eu quiser. Nós fazemos uma troca mútua de crescimento e isso é muito desafiador. Porque nós temos ainda o controle, a posse, os ciúmes como sinônimo de amor. Por conta de uma construção social, para controlar mesmo, para termos as pessoas ali subservientes ao que um grupo quer, ao que o pai da família quer, toda essa estrutura que foi construída de poder econômico, de poder patriarcal, nós achamos que está normal. E relativamos, muitas vezes, sermos subjugados, sermos desrespeitados. Ah, mas é assim mesmo. Não é. E também não podemos ser assim com o outro. E essa troca com uma disciplina positiva traz, é um aprendizado muito bonito, no sentido de como eu respeitar a mim mesmo, seguir o meu caminho, ser quem eu sou, e também fazer isso com o outro, que é totalmente diferente de mim. É nos conectarmos com o que temos de humano. É nos conectarmos com aquilo que temos de profundo. Sem competição, sem disputa de poder. E deixar o outro livre é realmente um desafio muito grandioso na nossa sociedade. Na sistêmica também, eu lembro uma vez que nós fizemos uma roda, e finalizou, teve todo o processo lá, com um exercício onde nós entregávamos o mundo para os filhos. Então, fez a imersão, fez a conexão, e depois nós visualizávamos o mundo, os nossos filhos, e entregávamos. Porque a hora que eu entrego o mundo, eu entrego todas as possibilidades para ele. Que ele quer. Religiosas, amorosas, profissionais, de não ter uma... Eu entrego. E, para mim, particularmente, foi muito difícil entregar, mas eu consegui. Teve mães que não conseguiram. Olha o apego, como quem diz assim, eu sei o que é melhor para a sua alma. Eu não estou te direcionando em valores, que isso é extremamente legal. Me transformando para te educar. Eu estou traçando que é isso que a sua alma, o seu espírito imortal, precisa. E é uma ilusão. Porque depois a pessoa vai, às vezes, até... Ou ficar presa naquilo e ser infeliz, ou ter até asco, às vezes, de quem nos trata assim. A gente pega uma repulsa até. Depois precisa perdoar, precisa... Mas a gente não consegue conviver. Quando conseguimos, encontrando caminhos de despertamento, todo mundo que tenta nos anular, não cabe mais. Porque você vê o equívoco que tem aí. É claro que a pessoa também vai viver o processo dela. E depois ele termina assim. A ação de controlar os outros se transforma com o passar do tempo em um nó que estrangula lentamente. As mais queridas afeições. Se continuarmos a manter essa atitude manipuladora, veremos em breve se extinguir o amor do que convivem conosco. Eles poderão permanecer ao nosso lado por fidelidade, mas jamais por carinho e prazer. Que aqui, pra dar um exemplo pra clarear, a sistêmica nos traz, que eu acho que é um exemplo pra conceito, vamos falar disso também. Tem a fidelidade cega e a fidelidade amorosa. Tem o amor cego e o amor que liberta na sistêmica. Essa fidelidade cega, ela tá nesse lugar. Aonde diz de mim, das minhas carências, da minha dependência, da minha crença de como eu fui criado e educado, e não do outro. Porque se dissesse do outro, eu ia estar preocupado em auxiliar e apoiar o outro no caminho que é dele, que diz dele. Mas aí às vezes fala assim, mas nossa, já pensou? Filho, cônjuges, namorados, mas se o caminho dele não for ao meu lado? Essa é uma questão. Porque realmente às vezes não é. E é um amor que temos que ter a humildade de entender que estamos aprendendo. Por isso que toda situação, quando eu volto ela pra mim, como eu tô me sentindo, como eu tô pensando, como normalmente o padrão da minha família, com esse tipo de situação, eu vou conseguindo me olhar, ressignificar aquilo e libertar um pouco mais. E libertar um pouco mais. É um trabalhinho mesmo de construção de nós mesmos. E de descobrimento. Das duas coisas. Então é muito bonito, muito libertador, mas exige esforço e trabalho contínuo. A consciência humana está quase sempre envolvida por ilusões, que impossibilitam, por um lado, a capacidade de auto-percepção, e por outro dificultam o contato com a realidade das coisas e pessoas. Ou seja, então aqui ele já traz que é um processo natural mesmo, da consciência humana estar ali, imersa em ilusões, em coisas que a gente cria, porque estão o quê? Estão dizendo de nós. Então ela impede a minha auto-percepção de mim mesma, e aí, consequentemente, a percepção do outro, e das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Se eu faço esse processo de auto-observação, de observar minha mente, onde ela está, meu sentimento, como eu estou reagindo àquilo, revisito um pouquinho a minha história, como eu disse, eu vou conseguindo ter uma auto-percepção maior. Com a auto-percepção mais aguçada, eu vou me desemaranhando das ilusões, e consigo também perceber com mais facilidade o outro. E você percebe quando é perceber, que ele vem bem menos carregado de julgamento, ou nem vem, ele vem bem menos carregado de emoções que nos tiram do nosso prumo, porque você está percebendo o outro. Aí não diz mais de você. Quando tem essas questões mentais mais repetitivas, emocionais mais doloridas, está dizendo de nós. Está nos afetando. Então diz de nós. Não culpemos ninguém pelos nossos desacertos, pois somos nós os únicos responsáveis. Cada um de nós pela qualidade de vida, que experimenta aqui e agora. O que eu estava falando da realidade ser positiva no agora. Nós somos ensinados, que o que Kardec, o que Hamed vem propor para nós, nos desvencilhando disso, de sempre interpretar as coisas como certo e errado, bom e mal, culpado e vítima. E a hora que nós vamos olhando, ainda mais nós, com todo o legado que Kardec nos deixou, das múltiplas existências, da evolução dos mundos, da nossa evolução espiritual, e ele vem por conta do cristianismo, isso ficou muito enraizado em nós, se eu der alguns exemplos, vocês vão ver como nós já temos a tendência de levar para um culpado e uma vítima, o certo e errado, o bom e o ruim. Uma das coisas que nós trabalhamos na disciplina positiva, na educação consciente, é trazer muito a nossa mente para o agora. Viver no agora. Que é onde eu posso resolver. É o único lugar que eu tenho alguma autonomia. E sobre mim. Então, se eu estou vivendo lá no passado, a tendência à melancolia, a tendência à tristeza, à depressão, ela é muito forte. O meu passado, ele é um bom professor, ele faz parte da minha história. E nem de dez vidas atrás, ele vai deixar de existir. Porém, ressignificar isso, e ter isso como um professor, como que caminho seguir, não seguir mais, é uma tarefa, só para olhar de vez em quando, visitar como um livro que você pega, e reler um capítulo, que você precisava relembrar alguma coisa. Aí você está em um lugar saudável. Se você vive lá no passado, a tendência à melancolia, à tristeza, à depressão é mais forte. Se você vive lá no futuro, a ansiedade, que tem sido dois grandes maus do nosso século, ansiedade e depressão, ela também vai vir de forma verosa, porque nós não temos como controlar. E aí eu vou olhando para isso. Um exemplo, eu já tive crises de ansiedade muito fortes. e eu lembro que um período de palestras, eu parei, porque estava me fazendo mal as crises de ansiedade que eu tinha antes das palestras. Eu ainda tenho, mas agora ela é amenizada um dia antes. Mas ontem, eu observando o meu corpo, eu percebi que por duas vezes eu tive taquicardia. E eu percebi que eu já tinha parado de mexer nas palestras, fazia quase duas horas, mas mentalmente eu ainda estava repetindo as coisas da palestra. Eu sobrecarrego o meu corpo. Eu me sobrecarrego, meus corpos sutis. hoje é mais amenizado por conta de processos terapêuticos, de curas espirituais que eu passei, do grupo mediúnico que eu faço parte. Nós trabalhamos muito o autoconhecimento. E não tem como não ter nenhuma. Acho que nós não estamos nesse patamar ainda. Mas meditações, terapia, tudo isso me ajudou. E porque eu optei também não entrar com medicamento. Mas ontem foi nítido. A hora que veio, eu estranhei, depois veio de novo. e aí eu parei e fiquei pensando nas minhas duas últimas horas. E eu só estava pensando na palestra. É um processo de que eu estou no futuro. Claro que a hora que eu sento e faço é saudável. Mas eu ficar vivendo no outro dia é um processo ilusório. Porque ele ainda não chegou. Eu podia chegar aqui hoje e acabar à força. Ou acontecer alguma coisa que já vivemos até aqui. E nem ter a palestra. Então é claro que eu lê e me preparo. Mas na hora que eu estou sentada ali para fazer aquilo. E é um processo que nós vamos ter que ter muita humildade de reconhecer em nós mesmos. E falar, ir diminuindo isso e me forçando a voltar. Eu tinha ido comprar uma coisa para eu comer. Acho que como eu parei e relaxei, aí que veio mais forte. Porque eu já estava fazendo outras coisas em casa. Já tinha fechado o livro e tudo. Falei, vou comprar alguma coisa para eu comer. Como eu relaxei, eu acredito que daí que veio essas tensões ansiosas e essa taquicardia. Parei, observei. Aí eu comecei a olhar. Que é um exercício que a gente faz mesmo para vir para agora. Eu comecei a olhar para o ambiente que eu estava. Senti meu corpo, meus pés. Me forçar a ficar ali. A minha mente fugia todo momento para a palestra. Para as coisas que eu tinha lido. Para exemplos que eu vi. Então assim, é muito forte isso em nós. Mas assim, eu posso garantir que com esforço, às vezes se for um processo mais intenso, buscar uma ajuda terapêutica. Nós temos processos de ilusões que elas nada mais são do que uma proteção de quem sofreu violência da infância. Eu preciso sempre estar visitando também a ilusão. Porque quem sofreu processos mais violentos da infância cria um mundo ilusório para se proteger. Porque criança ainda não tem estruturas psíquicas e emocionais para se proteger. Tudo é muito mais intenso mesmo para a criança. Porque ela trabalha com todos os sentidos. De forma muito intensa. E aí eu posso dizer, no grupo mediúnico que eu pertenço, com pessoas que estão se descobrindo, como essas mudanças vão acontecendo sim. Você se percebe que ao invés de passar dois meses mal e ansioso por causa de uma palestra, que foi quando eu parei, falei, não, preciso de um tempo para mim. Preciso olhar e revisitar essa ansiedade, essa expectativa, esse medo de julgamento do outro. Foi tudo que eu trabalhei com a minha terapeuta nesse período. E eu voltei bem refeita. E hoje é bem menor. Mas essa ideia de que... Então a gente está em casa pensando no trabalho. Aí a gente está no trabalho pensando no filho. Mulher... As mulheres se reconhecem, né? Aí a gente está indo dormir pensando... Não está pensando ali no seu parceiro, ou em você, no seu corpo, na sua hora de dormir, entregar, em fazer uma oração bonita. Porque nós vamos desdobrar e vamos visitar lugares. Então pedir amparo espiritual. Não, então assim, é uma desagregação mesmo. E é uma ilusão. De como se isso fosse dar resultado de que isso... Aí a gente fala dessa polaridade. Se eu falar... Você vê as crianças sofrendo em algum lugar. Ou mesmo agora esse caso terrível, extremamente preocupante de Manaus. Se eu viro aqui e falo que você já fez uma oração, já fez uma doação, já fez o que você podia. Agora vem viver o agora. A tendência às vezes é falar, como ela é ruim. Porque nós temos uma tendência de que a realidade é ruim. De que aquilo só que eu posso fazer, onde está o meu alcance, é pouco, é tedioso, é ruim, não é legal. Ou eu me expor como realmente eu estou me sentindo e fazer, não pode, é inadequado. Então é uma desagregação do ser humano em si, como ele está, do que ele pode fazer. E que depois a gente não quer que gere. Depois tem que me desiludir de tudo isso, porque eu fiquei lá vivendo a situação de Manaus. Às vezes nem uma oração ou uma doação eu fiz, eu não pude, ou se não puder também está tudo bem. E nem vivi aqui, o que eu tinha que fazer aqui e agora, e nem vivi lá, porque eu não estou lá. E aí eu trago esse exemplo, porque ele está bem vivo na nossa mente, para que a gente possa identificar em nós, que a gente fala, né, que a tendência é viver no passado, no futuro ou na vida do outro. e esses três lugares eu não tenho controle. Esses três lugares, eles são ilusórios, mas eles são ensinados para nós, porque daí me tira de mim mesma, é mais fácil me controlar, de que é correto. E às vezes eu deixo de viver um dia prazeroso, um dia produtivo, nessa desagregação toda. Meu emocional está abalado lá, com a situação que o país está vivendo, e é extremamente aceitável, vamos ter que olhar para isso, aí se acolher, confiar, ver o que a gente pode fazer para contribuir com toda essa situação. A minha mente está numa situação do passado, que eu ainda não resolvi, e o meu coração às vezes está lá no futuro, e meu corpo está lavando louça, ou cuidando de alguém. Eu não estou ali. Então é uma questão de uma tendência mesmo ilusória, que nós temos de que isso dá algum resultado produtivo. Normalmente pessoas que vivem mais ou agora, elas são chamadas, elas são postas nesse lugar de irmar, falar, mas você não liga para o outro. Não, eu ligo, eu amar o outro. Eu amar uma pessoa que está do meu lado, eu amar uma amiga, não exime, de às vezes eu ter que ser prática e resolver uma coisa que tem que ser resolvida agora. E que traz resultados. Isso a gente pode ter milhões de observações na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso emprego, em várias situações aqui no centro. Então, é claro que o que a gente ensina da autotransformação, o que eu aprendo com mães, com pessoas aqui no centro, é a firmeza amorosa. Eu ser firme diante daquilo que tem que ser feito, no agora, comigo mesma ou com o outro, mas eu posso também, junto disso e trabalhando a amorosidade. Eu não preciso ser rígido, eu não preciso ser agressivo, eu posso ser amoroso. me cobrar, ver que eu não fui, está tudo bem, me acolho, peço desculpas, às vezes, se não fui com o outro. E aí eu não deixo, nem negligencio aquilo que tem que ser feito, mas posso ir achando caminhos amorosos. No segundo texto, aí ele finaliza esse texto, só falando que nós estamos na Terra para estabelecer uma linha divisória entre a sanidade e a debilidade. Portanto, é imprescindível discernir o que queremos forçar que seja a realidade daquilo que realmente é. Então, a gente pensar, uma mente sã, de uma mente mais débil, que é mais debilitada mesmo, mais frágil, e nossa grande missão, acho que com todas essas informações, com a forma que somos criados, é fortalecer a mente, fortalecer a mente para um positivismo produtivo que dê resultado, fortalecer a mente para sair da vida do outro, fortalecer a mente para voltar para dentro de mim e ver o que minha alma tem para me dizer. Eu sempre, ainda ontem, eu conversava com uma amiga, ela me trouxe uma questão e está passando por uma fase bem delicada e nós estávamos falando, eu falei, mas isso está dentro de você. Se esse sintoma está reverberando no seu corpo, no seu mental, no seu emocional, isso está dentro de você. Se somos seres perfeitos, a resposta também está dentro de nós. É claro que uma terapia, um atendimento aqui na fluido-terapia espiritual, ele nos auxilia muito. Mas nada mais do que ele vai conectar com o insight que está dentro de nós. Porque eu vou ter que estar disposta a perceber e depois pôr aquilo em prática. Então, está dentro de nós. E muitas vezes tiram de nós essa força divina. E aí, o outro texto dele, que Ramed trabalha sempre um tema com dois textos. Ele vai falar aqui com mais profundidade das emoções, das crianças, da nossa criação familiar. E ele começa assim, é mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Ou seja, é mais produtivo para nós. Fazemos toda essa avaliação que eu estou falando, daquilo que estou sentindo, como estou reagindo, como eu estou pensando, com o que eu estou conectada com o meu histórico familiar, do que com o que o outro está falando, porque o que o outro está falando diz tudo isso dele. De todo esse passado, de toda essa história, de toda essa visão de mundo dele. Então, para que você tenha mesmo essa força em suas mãos, essa força interna, é mais valioso. E aí, ele fala assim, quase sempre, ele fala das ilusões de posse, de poder, de força bruta, do sexo, de todas essas referências que nós temos na infância. Então, nós vamos associar a posse material à felicidade, o poder, muitas vezes, e fama a amor, a sucesso, a força bruta, a proteção, nas crianças. Então, isso aqui, é ainda, que bom que estamos desconstruindo, mas o sexo é uma gratificação de vida, acontentamento, ilusórios. Então, todas essas referências, nós muito provavelmente reagimos com muito empenho exagerado, como se aquilo fosse a meta de minha vida, por exemplo, posse, poder, ou rechaçamos, por exemplo, o sexo, seja o que for, de acordo com a forma que foi me ensinado na infância. Ele ainda fala aqui, todas as, quase sempre, desenvolvemos essas ilusões na infância, com os nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando, em verdade, não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro, o sexo, essas questões como divindades. Então, o que é muito importante? O que foi muito importante para a minha família? Como foram as dificuldades dela? Como era a forma que ela achava correto me conduzir para me ensinar? E aí, eu li uma frase hoje, de uma educadora parental que eu acompanho, que ela fala assim, a forma que fomos tratados na infância é a forma que achamos que merecemos ser tratados. Então, se eu fui tratada de forma muito rígida, se eu passei por processos de rejeição, se eu fui muito maltratada, se eu fui muito cobrada e criticada, muito provavelmente eu vou arrumar um patrão assim, um gerente, um parceiro, uma parceira, porque eu acredito que eu mereço e não que eu sou filho amado de Deus, imortal, com uma alma infinita, com infinitas possibilidades. A dualidade, ela mostra para a gente diferenciar com mais clareza, mas dentro daquela situação não tem o certo e o errado, o bom e o ruim, o culpado e o algoz. Tem infinitas possibilidades que a responsabilidade minha é trabalhar sobre aquilo. E aquilo diz do meu caminho. Uma amiga minha, ela colocou um texto ontem que eu achei bem sincrônico, nós fomos embora na quinta falando sobre a ilusão e ela escreveu assim, é a Glei, Faverão, ela é aqui da casa também, médium aqui da casa, uma pessoa que eu adorei conhecer esse ano que passou e ela está no nosso grupo, que nós temos um grupo mediúnico de mulheres, só com mulheres, e ela colocou assim, o corpo material deseja empenhar toda a sua energia no que é palpável e entende como instinto de sobrevivência. Entre tantas coisas, ele também quer garantias, quando o espírito almeja algo diferente. O corpo entende como se fôssemos colocá-lo em risco. Ele acredita fielmente que essas emoções vão nos cegar e nos conduzir por um caminho de ilusão e sofrimento. Existe um conflito entre o corpo e o espírito. O espírito não retém sua visão ao mundo material. Nosso espírito não retém. Mas o mundo material é tudo que o corpo enxerga. Vamos dizer aqui também o nosso ego, eu poderia dizer. convencer cada átomo regido pelas necessidades materiais a ouvir a voz interior que vem do espírito é uma luta interna. O nosso espírito é sabedoria suprema, divina. Ele sabe o caminho que devemos seguir. Ele sabe o que devemos olhar e fazer. Porém, essa luta do ego, essa luta com essas crenças e com o material e com o apego e com essa segurança que a gente precisa ter palpável e que ela é ilusória, vai existir esse conflito. Essa luta interna mesmo para que o espírito prevaleça. E muitas vezes em uma sociedade tão adoecida como nossa, nós estamos deixando que o corpo, que as crenças, que o ego prevaleça. E aí ela continua assim, é importante entender que o corpo está a serviço do espírito e não o contrário. Olha que coisa mais linda isso, o corpo está a serviço do nosso espírito. É o espírito que nós temos que ouvir. É o espírito, é o nosso eu divino que nós precisamos começar a nos conectar, inclusive para que apareça essa ilusão e eu possa partir de vê-la trabalhar em cima dela. Sob essa ótica é possível notar que a origem das ilusões está no corpo material e não no espírito. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, aquilo que toca profundamente as nossas emoções, aquilo que traz completude, aquele sentimento de pertencimento, de voltar para casa, de cura, é o que nos guia no caminho do espírito, que habita no universo há milhares de anos e tem seus próprios propósitos. Essa é a nossa grande tarefa. Hamed nos coloca assim, não será fácil renunciar às ilusões se não nos conscientizarmos de que a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida e sim na forma como a mente as percebe, como o ego nos percebe, como esse material, essa matéria é sempre posta acima do espírito. Nós vivemos num mundo onde o ter é muito mais importante do que a alma, do que o espírito, do que um ser humano. E nós vemos isso no consumo, no padrão completamente distorcido de beleza que não deveria existir jamais um padrão, cada qual é como é e cada qual faz com o seu corpo aquilo que se sente bem e como deseja conduzi-lo. Então, são ilusões criadas por um mecanismo econômico, por erros de poder que nós já estamos num lugar buscando, cada um que vem aqui que está assistindo, creio eu, que está buscando modificar tudo isso. Nós vivemos numa geração, numa geração sempre foi assim que conceitua pessoas, seres humanos. Uma coisa é nomear uma mesa, isso é mesa. Outra coisa é eu dar um conceito para isso. Até a mesa, na hora que eu conceituo, nós sofremos consequências. No canal Amigos da Luz tem um capítulo que é Espiritismo e Humor, que o dirigente da casa está triste, que não tem mais jovens, que a mocidade sumiu do Espiritismo e sumiu mesmo. E aí, um bem feitor chega, espiritual, e fala assim, mas olha também o jeito que vocês estão falando, o jeito que vocês estão fazendo. Mudou, né? Em 1800, quando Kardec falava assim, tudo bem, agora é ano 2000. E aí ele fala, mas é que tem que ter ordem, tem que arrumar todas as coisas, tem que ir. E ele falou, não, os tempos mudaram, é constante evolução, é constante mudança, o que tem que prevalecer são valores. Esses dias eles quiseram usar a mesa e vocês não deixaram, é claro, eles queriam subir em cima da mesa mediúnica. Ele falou, não, a mesa não é mediúnica. Mediúnico é o médium, é o momento, a mesa não. Entende? E se isso acontece com uma mesa, imagina o que não acontece com um ser humano infinito quando conceitua que ser mãe tem que ser assim. Senão não é boa mãe. Ser filho tem que ser assim, senão você não é um bom filho. Eu não lido com a realidade que está me apresentando ali, que é claro que eu quero que eu evolua, minha esposa, meu marido, meu filho, que a gente cresça. Mas crescimento é a partir do que está se apresentando ali. E esse é o ponto, se nós fazemos isso com um objeto, mas ele não tem sentimento, ele não tem emoção. Imagina o peso que é quando nós objetivamos uma mulher. E a sociedade faz isso. Inclusive nós, mulheres, reproduzimos o machismo e às vezes fazemos isso também. Então é muito delicado. É um tema que realmente se abrirmos o coração para esse tema, nós vamos realmente viver processos de transformações lindíssimas. Mas lidando com o real. Realmente sendo verdadeiros com a gente. Com os preconceitos que temos, com as dificuldades que temos de lidar com as nossas crenças. E aí Hamed traz a questão da emoção de uma forma bem bonita. Ele fala, importa considerar, no entanto, que as emoções são amorais. E que senti-las é muito diferente de agir com base nelas. Eis quando possam ser uma questão moral, social. Ou seja, a raiva, a tristeza, a alegria e medo são emoções básicas. O bebezinho a gente já vê sentindo ali. E nós somos ensinados como se só a alegria valesse a pena e pudesse. São emoções básicas, são intrínsecas, estão em nós. Mas nós somos tão ensinados a negar o medo, negar a raiva, negar esses sentimentos e não como agir com eles, que aí nós vivemos num mundo de dor, nem vivemos essa alegria que as emoções básicas também traz, já dentro de nós, intrínseca, e nem conseguimos também lidar bem com a raiva, com medo. E ele fala assim, colocar restrições às emoções é como querer segurar a onda do mar. Quando colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. Ou seja, as emoções, elas existem. Elas já estão ali. Para mim, é um desafio muito grande lidar com a raiva. E eu tenho achado caminhos. E de forma firme, eu tenho percebido que eu trabalho bem essa energia. Mas para eu ser mais, assim, explosiva e fazer alguma coisa que às vezes, assim, o meu corpo necessita, eu não consigo. Para mim é muito difícil. Para as mulheres é muito mais difícil. Como para o homem lidar com a tristeza, que também é uma emoção básica, também é mais difícil. Então nós precisamos nos ver como humano. E se você está perto de pessoas que isso é para você difícil, eu sinto muito te dizer. Se você quiser entrar nesse processo, muitas pessoas não ficam mais ao nosso lado. Porque é o nosso ciclo, é o nosso caminho. Porque a hora que você descobre que você pode ser você mesmo, que você tem um caminho a seguir, a se reconhecer como aquilo que você está sentindo, você tem o direito disso, dificilmente essa dinâmica dá certo, com pessoas que estão mais fechadas. Não sentir é viver em constante ilusão, distanciando do verdadeiro significado da vida. A repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação interna. Limita a vitalidade, que é a energia da vida, e reduz a percepção. Então imagina, se você não se permite sentir, você realmente vive um mundo de ilusões, vive uma repressão, que isso não é real. Então, para finalizar, o que Hamed nos traz, eu trouxe um conto budista, que eu acho, achei muito bonito, eu já tinha ouvido ele há um tempo atrás, e lembrei dele, hoje de manhã, olha que coisa, e fala que certa vez, seguidores de Buda chegaram até ele e falaram assim, Buda, tem uns peregrinos e uns estudantes aqui na cidade, e eles não param de discutir. Um diz que o mundo é eterno e infinito, o outro diz que não é, e eles ficam brigando e brigando, o outro diz que a alma é eterna, aí outro grupo diz que não é e eles não param de brigar. Nós viemos aqui ver uma orientação, saber o que você tem a dizer disso. Ele se pediu para os seus seguidores sentar e contou uma história. Disse que certa vez, tinha um senhor que chamou seu servo e falou assim, busque todos os cegos da cidade para mim e mostre para eles um elefante. O servo foi lá com muita prontidão, buscou, encontrou todos os cegos que tinha na cidade e para alguns ele mostrou a cabeça, para alguns desses cegos, para outros ele mostrou a barriga, para outros ele mostrou o rabo, para outros ele mostrou a perna, para outros ele mostrou a tromba e ao final, esse senhor virou e perguntou, o que é um elefante? E uns disseram assim, a cabeça parece um barril, outros disseram, o rabo parece uma corda, outros a perna parece um pilar, a ponta da cauda parece um pincel. E nisso que cada um foi falando as suas impressões da parte do elefante, eles começaram a brigar, descontroladamente, não, não é isso, não, você está errado, não, você não sabe de nada. E Buda vira e disse, vocês percebem? Eles entraram numa discussão completamente descabida, desconectada do todo. E aí, eles falam, ele pergunta, vocês, na hora que eles começam a falar, aí Buda continua, que se eles tivessem se unido em pensamento e compartilhado as impressões que cada um tinham ali, eles estariam ligados por um todo maior. Nós temos a nossa essência individual, porém que veio para servir um coletivo, uma consciência coletiva muito maior a qual a gente não é capaz de perceber. E aí, na reflexão desse conto, eles pedem para a gente evitar pessoas que só queiram simplesmente discutir, que só queiram simplesmente provar suas verdades e não compartilhar. Porque quando nós estamos unidos por um único pensamento, por um pensamento único, que é o que esse grupo tivesse feito, eles teriam percebido que se eles se juntassem, eles veriam o todo do elefante e só compartilhassem. Que pessoas que não estão dispostas a compartilhar, estarem unidas pelo mesmo pensamento e compartilhar o que tem no seu coração, não vale a pena. No momento de transformação, no momento que precisamos nos unir para a nossa melhoria interna e para o nosso coletivo que está completamente adoecido, é só vermos a natureza, esse vírus, a nossa política. Não vale a pena perder tempo, gastar energia com isso, com pessoas que não querem se conectar num único pensamento do qual você só tem uma parte, só tem a sua, o outro tem a dele. e simplesmente ter essa troca com o coração, nós realmente vamos viver esses processos adoecidos. Foi essa mensagem que eu tinha hoje para vocês, agora vamos fazer uma oração com uma visualização positiva para que a gente possa se conectar com o divino, possa sair daqui reabastecidos e possamos dentro do nosso mundo interno nos visitar e nos revisitar. Vamos respirar fundo, relaxar o corpo, os ombros, conectar os nossos pés com a Mãe Terra, com essa Terra que nos recebeu com toda sua abundância, com todo o seu amor, com todo o seu carinho e acolhimento de Mãe, nutrição de Mãe que nos oferece tudo o que precisamos, os elementos, a Terra fértil, vamos nos conectar com essa abundância divina da Mãe Terra, deixar essa nutrição entrar pelos nossos pés, sentir que somos realmente pertencentes desse mundo, desse universo, dessa criação infinita, vamos nos conectar com o alto, com a criação, com o divino, com o sagrado e através do topo da nossa cabeça deixar que essa luz se expanda e cresça e chegue lá no alto, lá nos anjos, lá nas dimensões superiores, vamos abrir a nossa mente, o nosso campo mental, deixar expandir, falar para o nosso inconsciente que somos amor, somos seres divinos, que temos as respostas dentro de nós, que nosso inconsciente pode trazer e nos mostrar padrões de comportamento, de ilusões que já estamos prontos a modificar, nos colocar à disposição da vida, do universo, dos anjos, para que sejamos trabalhados em sono, para que a nossa casa receba luz e proteção espiritual, para que os nossos parentes e pessoas queridas a nós recebam essa energia de amor, de luz que está emanando daqui, que os meus corpos sejam reenergizados, reequilibrados, e que eu me conecte com a minha alma, com o meu espírito, com Deus que existe em mim, com a sabedoria que já existe em mim, que eu possa sentir essa energia com entrega, com confiança e com amor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. que assim seja, tenham um domingo cheio de luz, boa semana para vocês e até mais. Gratidão pela atenção de todos. Amém.